Bom dia meu povo, bom ou não? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente, teve muita gente no Instagram que estava me perguntando como que estão as novilhas, se elas amassaram, bom dia, se é a Sete Copa, se é a Lamparina, se é a Morinha e se é a Alvorada amassaram, vou mostrar pra vocês hoje. Não é, criancinho, você está muito bonitinho, tudo bem, oi, oi, Valquíria, bom dia, oi, Goiano, tudo bem, oi, Napolina, isso aqui é um porcadinho, quem é isso? Por que você está batendo em mim, hein? Você quer que eu goste de você? Bom dia, criancinhas, ou aqui é, tapioquinha, vou mostrar sua mamãe hoje, tapioquinha. Oh, oi, oi? Ah, oi, 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 oi oi, 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 oi. Tchau, tchau. 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 cheio, como é que faz, ah, vamos para o pasto, vamos, vamos gatinho, não parei, não parei, não fica massinha, vem cá, vai mamãe não, chega, chega de mamãe, chega, você está gordinha, chega gordinha, chega, chega gordinha, chega, chega gordinha, chega, isso aí, agora meu pai vai soltar a espuleta, para poder tirar leite das sete copas, e as sete copas, não deixa nem eu chegar perto dela, ela me odeia, só meu pai tira o leite, e meu pai, e meu pai ainda colocou uma maninha nela, só tira o leite dela lá fora, colocar ela nesse barracão, ela vira o cão, aí ela já percebeu que eu estou filmando ela, e ela já está toda desconfiada, bom dia campeão, um pré-seul lombo aqui para eu me filmar, olha lá, ela deixa meu pai coçar ela, lambe meu pai, mas se eu chegar perto, é vírus eterno, né campeão, então uma vaquinha de seis, sete litros, nunca imaginei isso, muito obrigado campeão, tem prestado seu cupim, tá, e a gaiola ficou na frente, não dá nem para eu filmar, o que campeão, você quer cocer, não menino, eu estou trabalhando, peraí, logo já eu gosto de você, tá, campeão, deixa eu filmar, olha lá, sete copas, e ela é dura, não é molinha não, o campeão, deixa eu filmar, campeão, deixa eu filmar ela, meu filho, isso aí, sete copas, sete copas, não amansou, amansou pelo pai só, e de vez em quando, ela dá uns pulos ainda do nada, não tira a leite, ora Gerardinho, deixa as vacas passar aqui, vamos, vai Gerardinho, vai, soltar isso agora, vamos, vamos pro passo, vamos, 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 vai, vamos, vamos, pioca, vamos, isso aí, pois é, amansando, tá amansando, Lamparina já tá mansílima, Amorinha já deixou tirar sem laço hoje, e essa bonita aqui, como é que faz, vamos, vamos, Lamparina, Lamparina precisa empurrar ela, é tão mansa que ela ficou, ai, ai, agora, pegar um forguinho pra subir a serra, pra levar um sal pras meninas sorteiras ali, ver a alvorada e a meia noite, ver como é que elas estão, e ver também se a menina fumaça tá perto de parinha, que ela já tava enchendo, será que vem outra seriguelinha mansinha por aí, bora lá ver, agora eu vou salgar o coxo, antes de chamar as vacas, senão elas vem num carreirão, deixa o poçal, ó, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, o poço, Tchau, tchau. 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 Tchau.